Há pessoas que querem comprar a verdade, a partir de interesses particulares, muitas vezes escusos, querem substituí-la por uma mentira. No Evangelho de hoje há um episódio assim. Os sumos sacerdotes e anciãos, com receio da repercussão da ressurreição de Jesus, subornam alguns soldados e os fazem dizer que os discípulos haviam roubado o corpo durante a madrugada. Geralmente, quem compra a verdade quer nos privar do conhecimento que pode nos libertar. Consciências acordadas, senso crítico aguçado não são valores bem vistos pelos que querem nos comandar e oprimir. Toda e qualquer forma de autoridade pode ser um risco à autonomia dos que a ela se submetem. Autoridade política, religiosa, afetiva, requer que cada um de nós permaneça atento ao que o outro está nos oferecendo. Nós nos alimentamos de mentiras ou de verdades? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. É uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias.